Nesta quinta-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade dois pedidos de direito de resposta da coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra a coligação Pelo Bem do Brasil, que apoia o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. As duas propagandas questionadas associam Lula ao analfabetismo e à pobreza do Nordeste do Brasil. A campanha do ex-presidente pedia suspensão por meio de uma liminar de caráter de urgência. O relator do processo, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, afirmou que não há elementos indispensáveis à concessão de medida de urgência. Para ele, não se justifica a intervenção da Justiça Eleitoral para suspender a veiculação da propaganda impugnada. Para mais informações, você acompanha nas nossas redes sociais. Camila Duarte para o portal AM1 nas eleições de 2022.